Pode ser um evento muito importante, como a solenidade de colação de grau da UFC, ou uma aula num curso de graduação ou de pós-graduação. Se na plateia tiver a presença de pessoas surdas, o intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, estará lá, traduzindo tudo, tornando acessível todo o conteúdo. O intérprete de Libras é o profissional que domina a língua de sinais e a língua falada no país. Quanto mais línguas estrangeiras este profissional dominar, melhor. Eles passaram a fazer parte do dia a dia da UFC desde o ano de 2012. Os intérpretes de Libras, eles se organizam numa equipe, eles prestam serviço a qualquer pessoa que dele precise. Porque às vezes a gente fica pensando que só quem precisa de intérprete de Libras são os surdos. Mas não é assim. Nós, ouvintes, também precisamos. Quando o surdo fala na Libras e tem um ouvinte que não compreende, ele precisa do intérprete para traduzir para o português. A Mariana foi a primeira servidora aprovada em concurso público da UFC para ser tradutora e intérprete da língua brasileira de sinais. O meu caso é um pouco diferente dos meus colegas aqui da universidade. Meus pais são surdos e aí, naturalmente, eu aprendi Libras em casa, desenvolvi a língua. Só que no início da minha vida adulta, eu não pensava em me tornar intérprete. Na verdade, por insistência de outros familiares, eu comecei formalmente na profissão e acabei decidindo mesmo por ela. Fiz formação na área e hoje me considero tradutora e intérprete de Libras. Assim como a Mariana, a UFC já tem 12 intérpretes de Libras em ação em todos os grandes eventos ou em aulas. Eles trabalham oito horas por dia. Onde há necessidade do surdo, aluno, servidor ou comunidade mesmo, precisar se comunicar com as outras pessoas que não são surdos e não sabem Libras, a gente entra para mediar esse contato. Todas as pessoas da comunidade acadêmica da UFC, professores, alunos ou servidores técnicos, podem solicitar a presença de um intérprete de Libras para eventos ou aulas da UFC. É só fazer um pedido com pelo menos 10 dias de antecedência à Secretaria de Acessibilidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto